e aí pessoal beleza que tá aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês a melhor falar sobre a black friday que vai ter no cálculo do mobile falar como foi no passado também se puder deixar aquele lá e se inscreve no canal da força porque tem estamos com tudo uma 50k tá difícil mas não chega lá com a ajuda de vocês fechou então vamos lá primeira informação que eu falar quem aí tava na black friday do ano passado que foi uma decepção do código aqui porque foi decepção porque eu lembro que tinha sido na garena lá na galera tinha saído metade do preço de tudo para eles e para gente foi um as caixinhas da delica 24 nunca coisa boa tinha sido o pacote do gosto que não tava tão barato não esqueça dessa black friday que o pessoal ficou puto no conflito de bombar mas aí os gringos já tô trazendo aí já tô falando possível que vai chegar em nossa black friday então vamos dar uma conferida aqui tomara que vocês gostem e bora junto aqui o canal do zoro mais uma vez ó o vídeo é baseado tá dando as informações aí que pode chegar lá o pacote do ghost pode retornar família esse pacote do gosto aí ó já foi anunciado na versão da china aí ó que vai chegar novamente aí para eles e a gente acha que vai chegar né ó tanto no global como na garena mas não é certeza a gente acha aí ó aí tem essa é uma smc tem o alex sm10 e o ghost ser um pacote com todos juntos e seria o preço da china é 688 mas na china se eu não me engano é mais barato para a gente ia ser 1.200 aí então no pacote a gente teria como eu disse o ghost o soupe essa smc aí ó e ano passado a gente tinha só esse gol cheirá mil e pouco junto com essa lox se realmente foi esses dois personagens junto com essa smc vai ser legal né que vai ser dois personagens pelo preço de um é claro ó melhor recompensa não é família mas já tem alguma coisa anunciando da black friday que pode chegar se chegar na china pode chegar para usar aqui destinei isso mas sempre tá chegando família outra coisa que eu acho que talvez eles vão trazer sabe esse pacote vão botar tudo pela metade do preço fechou caixa tudo pela metade do preço ou seja a família não compra nada agora que vamos esperar black friday de que eu dou se quiser comprar comprar sua rolita vamos esperar a black friday tá chegando aí então não comprei nada promoção de black friday chegando no call of the mobile e aqui na black friday não é tão famosa no brasil é famosa mas a gente sabe conhece a black friday é eles dobram preço uma semana antes para botar na metade para ficar na mesma muito fica até mais caro então só uma prática comum infelizmente aqui na nossa região mas lá fora eles dão muito valor para isso família então como eu disse vamos ver como é que vai ser né mas então essa informação que eu tenho se tiver mais informações eu vou trazer para vocês então já deixa o like tamo junto valeu é nóis e fui ó